Olá meus webspectadores começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal é o seguinte vamos jogar aqui um joguinho do Mickey que se chama Mickey Mania tá para gente aqui brasileiro Mickey do Super Nintendo vamos lá então já viu Cluto aqui né já viu o Mickey também bom eu vou falar para vocês que eu nunca joguei esse jogo aqui tá eu tô de vez em quando eu entro aqui no nos emuladores né e vejo alguns jogos que eu nunca joguei antes e procura até trazer alguns game plays aqui para vocês mais classicão assim entre os jogos mais antigos para galera aí da velha guarda né então a galera aí que tem aí seus 30 para cima né o mais se jogou esse jogo que lá na década de 90 vai relembrar aí beleza se eu entrar em opções que eu sempre gosto de entrar em opções aqui dificuldade vamos colocar no no fácil fácil normal fácil o que que isso daqui será experiente né ah não isso que é difícil a facilex a tradução ali ficou meio vidas vamos ver aqui 5 não tem como colocar ou ele já pela dificuldade não e aí as ajudas e o que que significa isso ponto extra a bolinhas pega e arremessa ponto extra vidas só que é para ver que o resgate do ponto ponto do jogo derrote eu não entendi que essa parte aqui testar som bom vamos do jeito que tá aqui jogar eu até perdi o raciocínio que que eu tava falando tá quem é é os trintões aí né ou mais e papás que travou o jogo que pô é pessoal aquele lá deu deu crash em acho que a versão traduzida sempre às vezes versão traduzida sempre dá esses travados às vezes por causa do emulador também não gostou não gostou do emulador aí aconteceu isso então vamos aqui com a versão original mesmo a versão em inglês aqui felizmente a versão lá deu ruim vamos lá bom primeira vez jogando tá então não se preocupem aí quer dizer me relevem aí a a ruindade tá e aí eu também não sei como que joga que vamos aprender aqui junto aqui abaixo né gostei dele em colorido e o cenário preto e branco né eu não sei se o jogo inteiro é assim ou é somente essa fase vai e aí 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 animações ele também acho que eu não consigo agora vou ter que voltar agora ali né imagino eu é isso mesmo essa parte que machuca né caramba velho tá chovendo o que aqui e agora achar que eu tenho que ir na caixa acho que é isso né é isso mesmo tem que ir na caixa para ver ué passei de fase será que é isso tá aparecendo acho que é esse mesmo hein parece que eu passei de fase ele empurra né deixa eu ver se ele pega a caixa aí não 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 acho que esse aqui devia ser um bom jogo para a época hein ai é de certa forma cai toda pelo visualzinho que eu acho que foi um jogo bom tem os gráficos um visual bonito né os gráficos acho que também eu tô olhando assim de uma ixi foi tô tentando olhar como se eu tivesse na época que o jogo foi lançado né embora não sei se a gente tenha se a gente consiga fazer isso mas eu acho que o verde é sabe por que que ele tá jogando isso eu tenho o costume de segurar o o botão Y tem alguns jogos que requer que você fique segurando né e eu tava segurando agora os inimigos são até dó de matar essas ararinhas aqui parece que elas são tão fofinhas e agora como que eu vou lá do outro lado cara não tenho a mínima ideia como que eu vou passar para lá agora olha tem umas estrelas ali bem no alto não tem ideia hein então aqui não vai deixa eu matar aquele não dá para matar agora que eu vou ver deixa eu ver se não dá para pular ah tá vou ver em cima da corda né umas rosas tem que me ficar aí pra vocês verem que eu não sei nada mesmo desse jogo é coisa simples que que são óbvias eu tô tô me perdendo aqui pelo jeito acho que trepa lá em cima daquele deixa eu ver aqui ah tá sabe qual é o Alfonso lá a estrela acho que eu não vou arriscar não vou para frente isso aqui é inimigo hein é inimigo é inimigo o louco não morre não vamos lá pegamos um checkpoint aqui né já ajuda hein tá acho que eu vou ter que caçar um lugar para ir por cima eu acho tá tá parecendo que é por aqui mesmo tá parecendo que é por aqui mesmo não não cai não ah não agora o cenário ficou colorido hein beleza tá acho que a gente vai ter que voltar toque as campainhas não morre não morre isso aqui né agora entendi voltamos aqui pro no mesmo lugar tentar aí pra dar pra ver um vídeo ui não eu já matei aquela hora ela ela volta é do jeito o saco tem que fazer alguma coisa que vão ver se tem alguma se tem alguma bom to apertando os botões aqui mas não faz nada nas campainhas aqui me sentimos o 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 será que tem que esperar a bomba cair a entendi acho que tem que eu entendi a moral do negócio e colocar a mola embaixo eu acho aí o 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